Em 2022, nós recebemos a proposta do Itaú Social, juntamente com a Sincroniza, de fazer um trabalho com foco na avaliação formativa na prática. O Avaliação Formativa na Prática é um projeto que a gente tem desenvolvido com o BID, com o Sincroniza. Começou em 2023 a implementação do projeto em três municípios do estado de Pernambuco, em Petrolina, Paulista e Ipojuca. Então, nesses três municípios, a gente tem feito um trabalho de formação dos professores, com as estratégias de avaliação formativa, ou seja, essas avaliações que são feitas periodicamente, e também estimulando os professores no desenvolvimento de outras estratégias de aprendizagem, que no fundo é esse o grande objetivo do projeto. A gente tem um desafio, na rede pública principalmente, mas em toda a educação, de trabalhar com a heterogeneidade dos alunos. São turmas numerosas e os alunos têm diferentes ritmos, diferentes formas de aprender, estão em diferentes níveis de aprendizagem para cada habilidade do currículo. Então, para os professores, é um desafio muito grande trabalhar com essa heterogeneidade e garantir que todos avancem. Foi um projeto que foi criado inicialmente na plataforma Polo de Itaú, e lá no Polo foi feita toda uma trajetória auto-institucional desse curso. E aí, a sincronização ficou na parte desse processo, além de atuar criando alguns conteúdos que ficaram no Polo, está fazendo a parte tutorada desse projeto, que é o acompanhamento desses cursistas no decorrer dessa trajetória lá no Polo que eles fizeram. Principalmente, nós temos ali uma trilha formativa que cada professor vai, a seu tempo, cursando. E, fora essa parte online, assíncrona, digamos assim, a gente tem os encontros presenciais. E aí, gera toda essa articulação entre o que a gente vê sozinhos na plataforma e esse encontro presencial com todos os professores. Não é só a questão pedagógica que envolve, é a questão humana também, que é muito importante para a atuação do professor. A gente precisa muito que o estudante se torne um cidadão, que ele tenha a noção política, que ele tenha a noção dos seus direitos, que ele tenha a noção de onde ele está inserido e como ele está inserido na sociedade. Então, essas práticas são importantíssimas para isso. E quando a gente chega aqui e tem ideias e sites de coisas novas para aplicar, de coisas importantes para a realidade, que já foram aplicadas em outros lugares e que muitas vezes deram certo, eu acho que é muito necessário para a nossa atuação, é muito importante. A avaliação formativa, acho que é um instrumento muito rico, que permite a gente avaliar os nossos alunos, entender os diferentes ritmos de aprendizagem, conhecer o potencial de cada um dos nossos alunos e aumentar, intensificar esse potencial. E eu acho que a avaliação formativa, ela anda muito ligada também com o aluno protagonista. Então, o aluno constrói aquele conhecimento conjunto, aquele conhecimento passivo. Você está lá na avaliação somativa, o aluno, você vai despejando aquele conteúdo daquele aluno, que é um recipiente vazio, que você vê que é um recipiente vazio, mas é um aluno que ele vem para junto com você, constrói esse conhecimento junto com você. Então, acho que se eu fosse conectar a avaliação formativa, eu acho que eu conecto muito com o aluno protagonista. Do aluno ver que ele faz parte daquilo e que ele consegue construir o conhecimento junto com o professor. O projeto do ano passado, ele trouxe muitos aprendizados para a gente, né? Então, assim, ele foi um piloto, ele foi menor, então nós vimos que ele tinha potencial para entrar na grade formativa oficial da rede. Então, esse ano, nós temos muito mais professores, acho que a parceria com a rede melhorou demais, então o número de professores impactados é muito maior. A gente teve cerca de 170 professores fazendo o projeto com a gente em 2023, e para 2024, a gente tem dois desses municípios que colocaram esse projeto na grade oficial ali, de formações da rede, e que está oferecendo isso para todos os professores de língua portuguesa e matemática da rede dos anos finais do ensino fundamental. A gente espera sempre ampliação, que chegue a mais lugares, e também aprofundamento, né? Que os professores consigam, de fato, fazer isso acontecer no dia a dia da escola, no dia a dia da sala de aula. Essa é uma formação que ela vai além, ela pode, não é só de um determinado conteúdo, língua portuguesa ou matemática, são estratégias metodológicas que podem ser incorporadas por todos os professores. Então, a gente tem muito interesse de que essas estratégias se espalhem cada vez mais e ganhem corpo e sejam utilizadas pelo maior número possível de professores.